Olá! Eu falei há algum tempo atrás sobre o movimento de tronco e hoje eu vou falar de novo para você que teve um AVC. Quais os movimentos que você consegue e não consegue fazer? Será que você consegue trabalhar a rotação de tronco? Fique aí que eu vou falar sobre ele. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmilla Tônio, sou fisioterapeuta há mais de 18 anos trabalhando na recuperação de pessoas pós-AVC. Tem um canal no YouTube falando de AVC para você, se inscreva lá, ative as notificações porque tem conteúdo todos os dias. Assim como tem conteúdo também lá no meu Instagram, Ludton e Físio. Então me siga lá, vai ser um prazer conversar com você por lá. Então vamos falar aqui hoje das rotações de tronco, né? Então a gente pode ter a rotação para um lado e a rotação para o outro lado. E essa rotação é importante para as trocas de posição, eu passar de uma posição para outra, eu olhar alguém que está me chamando de um lado. Então tem várias funções que eu preciso dessa rotação do tronco, né? E aí geralmente, vamos imaginar que esse aqui é o lado mais comprometido. As pessoas geralmente ficam mais pendentes para o lado mais comprometido. Mas tem uma dificuldade de rodar completamente para esse lado e ainda mais para o lado não comprometido, tá? Então algumas pessoas não ficam pendentes porque tem o que a gente chama de heminegligência. Então nem pensa, nem olha para esse lado. Então acha que esse lado não existe. Então aí nesse caso a rotação vai ficar ainda mais difícil também para o lado mais comprometido, tá? Então como que você pode treinar isso, né? Então é um exercício simples. Então você faz, ó, coloca as duas mãos uma em cima da outra e tenta levar o cotovelo lá para trás, ó. Levar o cotovelo lá para trás é importante. Evitar o movimento de retirar o tronco, o bumbum da cama também é importante. É claro que você pode tirar um pouquinho, né? Mas não precisa, né, virar, né? Tem que desabar na cama, ok? Se você não conseguir fazer esse movimento aqui com as mãos, não tem problema. Faça no seu padrão mesmo. Ó, então eu estou aqui com a mão fechada, com o punho fechado. Tente primeiro. Se não conseguir, mantenha aqui, ó. Você consegue fazer trabalhando, ó, movimento lateral. Se mesmo assim não consegue, pega um bastão. Então, ó, o bastão pode te auxiliar, seja com o cotovelo esticado, seja com o cotovelo dobrado. E aí, ó, você tem que levar essa mão aqui lá para trás. Sempre, ó, trabalhando. Trabalha um lado dez vezes. Para um pouquinho, descansa e vai para o outro lado. Mais dez vezes. Esse movimento é importante. Comece aí a ativar, comece aí a treiná-lo. Perceba se você tem, se você não tem. Porque você vai precisar dele para as trocas posturais. E no mais, me siga aí nas minhas redes sociais. Te espero lá no meu canal, falando de AVC para você. E lá no meu, na minha página do Instagram, o de Tony Fiddle. E aí, no mais, eu estou sempre aqui falando, sempre de AVC, todos os dias para você. Até mais!